9 Alimentos para Evitar Se Você Tem Artrite A artrite afeta milhões de pessoas em todo o mundo, causando dor, desconforto e limitações nas atividades diárias. Mas o que muitos não sabem é que uma das principais chaves para aliviar os sintomas está na alimentação. Isso mesmo, a escolha dos alimentos certos pode ajudar a combater a inflamação e a promover uma melhoria significativa na saúde das articulações. Então, se você deseja aprender mais sobre como cuidar das suas articulações através de uma alimentação consciente e benéfica, não perca nenhum segundo. Tenho certeza de que as informações que vamos compartilhar podem fazer toda a diferença na sua jornada em busca de uma vida mais saudável e livre de dores. Antes de mais nada, vamos entender o que é a artrite de fato. A artrite é uma condição inflamatória que afeta as articulações do corpo, resultando em dor, rigidez e inchaço. Essa inflamação crônica pode ser desencadeada por uma variedade de fatores, incluindo predisposição genética, lesões articulares, infecções e desequilíbrios no sistema imunológico. As restrições alimentares para pessoas com artrite estão relacionadas ao papel da dieta na inflamação do corpo. Alguns alimentos podem contribuir para o aumento da inflamação, enquanto outros podem ajudar a reduzi-la. Além disso, certos alimentos podem agravar os sintomas da artrite, aumentando a dor e o desconforto nas articulações. É importante ressaltar que cada pessoa é única e a relação entre a dieta e a artrite pode variar de indivíduo para indivíduo. Por isso, é fundamental buscar orientação de um profissional de saúde, como um nutricionista ou um reumatologista, para desenvolver um plano alimentar personalizado e adequado às necessidades de cada pessoa com artrite. Dessa forma, é possível aproveitar os benefícios de uma dieta saudável e equilibrada, ajudando a controlar a inflamação e melhorar a qualidade de vida das pessoas que enfrentam essa condição desafiadora. Número 1 – Carnes vermelhas As carnes vermelhas são fontes de gorduras saturadas e ômega-6, que podem levar à produção de substâncias inflamatórias no corpo, como as prontaglandinas inflamatórias e as citocinas pró-inflamatórias. Além disso, a carne vermelha contém purinas, que podem ser convertidas em ácido úrico. Níveis elevados de ácido úrico podem causar a formação de cristais nas articulações, resultando em inflamação e dor, especialmente em pessoas com gota, um tipo de artrite relacionada ao excesso de ácido úrico. Número 2 – Alimentos fritos Alimentos fritos contém altas quantidades de gorduras trans e ácidos graxos ômega-6, que aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias no corpo. Além disso, durante o processo de fritura, os óleos utilizados podem ser transformados em compostos tóxicos, como acroleína e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, que podem contribuir para o estresse oxidativo e inflamação. Número 3 – Alimentos processados Alimentos processados geralmente contém altos níveis de açúcar, sal, gorduras trans, aditivos químicos e conservantes. Esses ingredientes podem estimular a inflamação crônica no corpo e agravar os sintomas da artrite. Além disso, muitos alimentos processados têm baixo teor de nutrientes essenciais, o que pode levar a deficiências nutricionais e piorar a inflamação. Número 4 – Açúcar refinado O consumo de açúcar refinado estimula a liberação de insulina e o aumento dos níveis de glicose no sangue, o que pode levar ao estresse oxidativo e inflamação. Além disso, o açúcar pode interagir com proteínas no corpo, formando produtos finais de glicação avançada, a GES, que são conhecidos por aumentar a inflamação e contribuir para complicações crônicas. Número 5 – Álcool O consumo de álcool pode levar à inflamação do fígado e alterações na microbiota intestinal, o que pode afetar negativamente o sistema imunológico e agravar os sintomas da artrite. Além disso, o álcool pode interagir com medicamentos utilizados para tratar a artrite, reduzindo sua eficácia. Número 6 – Laticínios integrais Laticínios integrais contêm gorduras saturadas que podem aumentar a inflamação. Algumas pessoas com artrite também podem ser sensíveis à proteína do leite, a caseína, o que pode desencadear uma resposta inflamatória no corpo. Número 7 – Glúten Para algumas pessoas com artrite, o glúten pode desencadear uma resposta imunológica que agrava a inflamação nas articulações. O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e pode ser prejudicial para pessoas com sensibilidade ao glúten ou doença celíaca. Número 8 – Gorduras trans As gorduras trans são formadas durante o processo de hidrogenação de óleos vegetais e estão presentes em alimentos processados, margarinas e produtos assados. Elas aumentam a produção de substâncias pró-inflamatórias e diminuem os níveis de substâncias anti-inflamatórias no corpo, contribuindo para a inflamação crônica. Número 9 – Cafeína O consumo excessivo de cafeína pode levar à liberação de hormônios do estresse, como o cortisol, que podem aumentar a inflamação. Além disso, o café contém compostos bioativos, como cafestol e caueol, que podem afetar negativamente o sistema imunológico e piorar os sintomas da artrite. Ao evitar esses alimentos e optar por uma dieta rica em alimentos anti-inflamatórios, como frutas, vegetais, peixes ricos em ômega 3 e grãos integrais, você pode ajudar a reduzir a inflamação e melhorar os sintomas da artrite. Lembre-se de que cada pessoa é única e é importante consultar um profissional de saúde para obter orientações individualizadas sobre sua dieta e tratamento para a artrite. É assim, chegamos ao final dessa importante jornada de descobertas sobre a artrite e sua relação com a alimentação. Espero que você tenha encontrado as respostas a que buscava e que tenha percebido a relevância de fazer escolhas conscientes para cuidar da saúde e das suas articulações. Lembre-se sempre de que a artrite não precisa ser uma sentença de limitações e dores constantes. Ao evitar os alimentos que agravam a inflamação, você estará dando um passo fundamental para melhorar sua qualidade de vida e conquistar bem-estar. Nossas escolhas alimentares têm um poder transformador e podem influenciar diretamente como nos sentimos e vivemos. Ao adotar uma dieta adequada, você estará investindo em si mesmo e no seu bem mais precioso, a saúde. Compartilhe essas informações com quem também possa se beneficiar delas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para receber mais dicas e informações valiosas sobre saúde e bem-estar. Aproveite para deixar nos comentários suas dúvidas, experiências e sugestões de temas para os próximos vídeos. Pela sua atenção, o meu muito obrigado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí